Salve essa noite linda, salve todos vocês que estão aqui, parabéns as apresentações que o festival está oferecendo. Eu quero ver todo mundo gritar salve, enquanto o mundo explode, a vida passa e você não vê, salve, salve, pra cada sonho acordado e pra aquele que não se crê, salve, salve, enquanto o mundo explode, a vida passa e você não vê, salve, salve, pra cada sonho acordado e pra aquele que não se crê, salve, pra cada sonho, salve, 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 se quem não vim de lá e foram me chamar, se quem não vim de casa se quiser é só chegar, se quem não se crê, salve, 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 E quando o mundo escolhe, a vida passa e você não vê Só vê, só vê Pra cada sonho acordado e pra aquele que não se crê Só vê, só vê E quando o mundo escolhe, a vida passa e você não vê Só vê, só vê Pra cada sonho acordado e pra aquele que não se crê Só vê, só vê Quem não se virá, e quando eu me chamar Se a ninguém quer de casa, se quiser é só chegar Se vai no chão, se vai lá, chega no cara, não é Só vê, só vê Olha pra si que não, pega a cabeça, irmão Fica do lado do bem, ninguém tem bom coração Por ver o amor de verdade, assim devemos viver Só vê, só vê Só vê, só vê Com vocês, o nosso guitarrista Juliano Romário. Se inscreva no canal. Com vocês, o nosso guitarrista Juliano Romário. Muito obrigado!